Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. Gente, tem ainda muita gente precisando fazer a instalação do Service Pack 2 no Windows 7. Se você não sabe como fazer a instalação do Service Pack 2 do modo correto, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou ensinar você ainda a fazer essa instalação em 2024. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, que eu vou ajudar você sempre pessoalmente. Então vamos lá, para quem fez a instalação do Windows 7 e não está conseguindo fazer a instalação do Service Pack 2, eu vou explicar uma coisa, tá? Quando você faz a instalação, ele vai estar marcado lá na propriedade do Windows, Service Pack 1 instalado, correto? Porém, quando você instala o Service Pack 2, não aparece nada. Por quê? Porque a Microsoft não reconhece o Service Pack 2 como uma atualização com esse nome. Você vai achar essa atualização por esse número aqui, KB315574. Essa é a segunda grande pacote de atualização do Windows 7, conhecido na internet por Service Pack 2. Porém, depois que você instalar esta atualização, ainda não vai aparecer ali no seu Windows, vai continuar como o Service Pack 1. Então tem muita gente tendo problema na hora de fazer a instalação e diz que não foi instalado. E sim, ele foi instalado. É só você procurar em instalações lá do seu Windows, certo? Nas últimas atualizações lá que você vai ver que ela foi instalada. Mas ele vai estar com este número aqui. Entenderam aí a confusão que o pessoal está fazendo? Então vamos lá. É muito simples para fazer a instalação. Você tem a sua instalação feita aí do seu Windows, tudo com o Service Pack 1, tudo tranquilo rodando. Você tem que baixar todas as atualizações que você conseguir antes de instalar essa daqui. Tá? Se acontecer qualquer erro na hora de executar essa instalação, anotem o número do erro, deixem no comentário que eu vou ajudar você a solucionar. Porque com certeza pode estar faltando alguma atualização antes dessa. Mas o intuito do vídeo agora é ensinar vocês a baixar essa atualização. Vão entrar no site que eu vou deixar aí que é da Microsoft, que é o catálogo de Microsoft Update. É só vir aqui e escolher o seu sistema e fazer o download. Então vamos lá. Preste muita atenção aqui. Se você estiver rodando com um X32 ou 86 aqui, que seria o 32 bits, você vai baixar a atualização 32 bits. Se você tiver a versão 64, você vai baixar esta daqui. X64. Conseguiram entender? Porque se você baixar, instalou aí o Windows 7 com o PIS 32 aí, não vai funcionar. Ou o X86 pode estar como o X86 ou 32 bits. Ele não vai funcionar. Por quê? Vai dar erro. Você tem que colocar a versão correta. Então aqui nós temos a atualização para 32 e a atualização para 64. A do meio aqui é para o Windows Server. Escolheu qual é a sua atualização que você vai baixar, é só clicar aqui em transferir. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ele vai abrir para vocês aqui esta janela aqui na lateral. E aqui vai estar falando do seu download, certo? Está tudo certo aqui. É só vocês clicarem aqui em cima dele. E ele já vai fazer o download automático para vocês. Conseguiram entender? Mesmo assim, eu vou deixar este link da Microsoft para vocês aqui. E caso vocês não conseguirem, por alguma coisa não conseguirem, eu vou deixar um outro link no servidor meu lá, baixa quem quiser, tá bom? Voltando, eu vou repetir para vocês. Se deu alguma falha na atualização, falhou qualquer coisa, deixe no comentário o número de erro da falha que eu vou procurar no catálogo e vou ajudar você pessoalmente. Tá? Esse vídeo foi curto, só para explicar a instalação do Service Pack 2. Mas se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.